No congresso, como está essa coisa muito grande, muito feira internacional, eu estou só me atendo às questões que dizem respeito à prostituição. Então, estou consultando lá os painéis lá embaixo e amanhã vai ter uma tarde para a questão da prostituição. O que eu tenho visto são, assim, trabalhos muito dando porcentagens, sem entrar na questão sociocultural mesmo da prostituta, quais os trabalhos que estão sendo feitos para a prevenção, e o lugar da prostituta como educadora de homens, que seria importante, e trabalhos, assim, muito epidemiológicos, certo? E isso é muito ruim, que coloca a prostituta muito assim como aquela pessoa que é uma grande portadora do vírus. Eu ouvi uma pessoa falar, inclusive, que dizia que todas as prostitutas no seu país estão contaminadas pelo vírus da AIDS. Então, é realmente um grande preconceito com relação à prostituta. Ao passo que se faz um trabalho de prevenção, isso eu não vi nenhum aqui, trabalho de prevenção, informação, com folhetos bonitinhos, essa coisa, alegres, principalmente alegres, A prostituta pode ser uma grande difusora de ideias, porque ela está com muito homem sempre, né? Agora, a gente vai fazer um trabalho de prevenção, um trabalho de prevenção, e também uma pessoa queите um trabalho de prevenção,